Oi, confrade. Espero que você esteja vivendo aí bons momentos. Olha só quando você me pergunta aí sobre quais têm sido as últimas observações aí. O que a gente tem visto é o seguinte, né? É que a mente, em meio ao seu vazio, ela está sempre naquele impulso emotivo-reativo de ir atrás de coisas e atividades, numa tentativa van de superar tal vazio e a ausência de sentido real em seu viver, a ausência de real afetação nas relações, nos seus contatos. Ela tenta se narcotizar com atividades e com relações dotadas de conversas imaturas e totalmente desnecessárias. Isso quando ela não apela para tentar placar esse vazio, angústia, solidão, a manifestação emocional, a emotiva que venha, com o uso de substâncias químicas que alteram o humor. E o que a gente percebe é que com esse comportamento, sem que se tenha consciência, a mente vai cristalizando ainda mais a imaturidade dela, o embotamento dela e a sua superficialidade. E com esse comportamento maturo, ao fim da vida, o indivíduo deixa essa existência sem deixar nada de significativo para a consciência da espécie humana. Ela termina totalmente enredada em crenças, tradições e condicionamentos que nunca sequer questionou. termina como uma mente que se limitou a imitar tudo que colheu ao longo dos anos daqueles que ela considerou como autoridades psicológicas. Então, essa mente, o que a gente percebe é que ela pode até ter conhecido todos os sistemas de crenças organizadas, as escolas de mistérios e graus, ter lido tudo quanto é livro, místico, esotérico, espiritualista, religioso, mas ela termina seus dias sem apresentar a consciência coletiva nada de genuíno, nada de autêntico, nada de significativo e desconhecendo o que é, de fato, liberdade, felicidade e amor impessoal. É isso que a gente tem percebido, confirmado constantemente na observância das circunstâncias, dos contatos, das relações, dos ajuntamentos, das atividades do cotidiano. E o que a gente tem confirmado cada vez mais, vendo o próprio esforço, do próprio movimento, do movimento de tantas pessoas que a gente conheceu e vendo os fatos históricos aí, o que a gente percebe é o seguinte, o indivíduo, pelo esforço pessoal, ele pode fazer o que quiser, a única coisa que ele consegue é trocar de condicionamento. Ele vai trocar os condicionamentos que ele herdou lá do ambiente parental, do ambiente escolar, do contato com os amigos, e vai trocar esse condicionamento pelos condicionamentos que ele for adquirindo nas escolas, nos sistemas de crença que ele for frequentando. Então, do mesmo jeito que ele repetir aquilo que foi condicionado pela família, ele passa a repetir o que é condicionado nessas escolas. Então, o que a gente vê? Que na história humana aí, da consciência humana, só os homens que tiveram algo, uma experiência muito forte de algo, além dos próprios condicionamentos, além dos condicionamentos do coletivo, algo que não é criado pelo pensamento, é que tiveram a sua mente lucificada, é que tiveram aí uma capacidade de percepção da realidade que transcende o conhecido. Esses homens acabaram deixando alguns apontamentos aí, com certeza bastante limitados, ao entendimento das mentes condicionadas. Creio que esses homens nem passaram o que poderiam passar, porque não teriam a mente para acessar o que esses caras estão falando. Basta você mesmo, na sua própria experiência, tentar relatar uma experiência transpessoal aí, transcondicionamento. Para um indivíduo que não conheceu isso, ele fica te olhando com o cara e fala, o que esse cara está falando? Então, chegou um ponto que zerou a busca, porque não adianta, qualquer busca é só busca de condicionamento. O máximo que você vai fazer é achar um outro condicionamento para tentar amenizar um condicionamento que você tem e não vai saber o que é liberdade, vai ficar preso nesses cacuetes das escolas, das instituições, e não vai saber o que é liberdade. Se não ocorrer alguma coisa, além de qualquer movimento ou cálculo, nós não vamos saber o que é liberdade, felicidade, amor, real afetação, amor impessoal, amor que não está centrado em nada e em ninguém. Sem essa ocorrência, dessa manifestação da lucidez, da transpessoalidade, do estado incondicionado de ser, é o que nós vamos continuar, seres condicionados, com um discurso condicionado, com relações movimentadas pelo cálculo, pelo interesse pessoal, pelo apego, pelas codependências, é isso, fica nisso. Uma vidinha muito limitada, muito pessoalista, que não tem nada de significativo para expressar aí para a humanidade. Fica isso, pode olhar. Não acredita no que eu estou falando não. Vai olhando na sua própria vida e ao redor aí. Depois você me diz se tem a ver o que eu estou falando. e faça o que você fizer, vá aonde você for, esteja com quem estiver, você vai perceber que aquele vazio vai estar lá no background da sua existência. Que aquela ausência de real, afetação significativa nos seus contatos, vai estar lá presente. e a simulação de bem-estar, de bem-querer, de comunhão, também vai estar presente. Não vamos saber nada de autêntico e genuíno. O vazio vai imperar sempre e esse vazio sempre trazendo alguma forma de impulso emotivo reativo para tentar escapar do próprio vazio. É isso que a gente vê aí, direto, no próprio viver e no viver dos que nos circundam. É isso que a gente vê.